Fala meus amores e amoras de todo o planeta Terra e também de Marte, tudo bem com vocês? Galerinha, eu sei que vocês estavam com saudades da minha pessoa. O pessoal ficou, caraco, o TKzão abandonou o bomba e galera, não foi. É porque pra quem não sabe, recentemente eu abri vagas pra minha tropa, né? A tropa de choque aí, a tropa com TK, onde eu vou formar trades, né? Então eu liberei o curso, liberei aí o grupo VIP de análise de entradas e também a mentoria, então um pacote bem foda aí pra galera. E bombou, galera, a gente fez o lançamento agora e bombou, né? Então a gente tá naquele processo de adaptação, colocar o pessoal nos grupos, organizar tudo. Então aí eu fiquei um pouquinho sem tempo aqui pro canal, apesar de fazer algumas lives, né? Inclusive ontem eu fiz live, ontem no caso seria quarta-feira, né? Então galera, vamos lá trazer algumas novidades e eu vou analisar a Bitcoin, que muita gente tá em dúvida se entra, se não entra, qual é o ponto que ela tende aí e tal. Eu vou trazer aqui um resumo do que tá acontecendo de notícias aí do bombe, tá? Que eu já fiquei ciente faz tempo, porém não podia tá trazendo agora por falta de tempo, beleza? Então vamos lá, lembrando que hoje, né, dia 3 de março rolou um AMA, né? Uma conferência lá onde fizeram perguntas e respostas. E em resumo, o que é que aconteceu? O Abcoin começou a segurar o preço de queda, né galera? Ali na faixa depois que bateu o 22, voltando assim pra cima do 25. Quando começou aquela ideia de escolinha, aquela ideia de você poder fazer uma conta, né? Pra outras pessoas ali, só que só o DET em toda a carteira Metamask conseguia fazer o saque. Beleza. Isso daí já começou a segurar o preço da Abcoin. Fora isso, algumas novas novidades e tal. Aquela ideia de que vai ser implementado o VIP, o stake tá chegando mais próximo disso, que é agora em março, né? Só que o que realmente começou a dar pump, né? Inclusive fez o gráfico da Abcoin estourar, que a gente vai ver já já. Foi aquela questão do PVP, né? Aquela ideia do PVP que já tá pra ser lançado, acredito agora, um pouquinho mais pra frente de março. E aquela ideia do que eles falaram sobre esse PVP, como vai funcionar, né? Aquela ideia de que você vai ter um ranqueamento, né? E dentro desse ranqueamento, quem ganha, ganha ponto, quem perde, perde ponto. E dentro desse ranqueamento a gente vai ter a distribuição de 1.5 milhões de token, né? Pra aquelas classificações lá do rank, isso mensalmente. Fora isso, cada um que vai entrar ali nas rodadas de batalha, né? Do PVP, vai colocar um valor em Bitcoin e o ganhador leva 94.9% disso, né? Os outros 5% é de custo e depois 5% você paga de taxa. Ou seja, isso vai programar uma queima bem forte aí, bem interessante pro Bomb. Então, um ponto positivo aí. Fora a questão da jogabilidade e daquela ideia de você tentar ser o melhor, isso vai fazer com que aumente disputa. Mais pessoas aí voltando pro game, né? E se interessar em jogar o game, né? Que uma das críticas do Bomb era justamente essa falta de jogabilidade. Olha só, se você gosta de conteúdo sobre investimentos, trade, mercado financeiro, operações de token, ou seja, tudo relacionado a games, NFTs e investimentos pra você realmente adquirir e conseguir lucrar no mercado. Se inscreve aqui no canal, ative o sininho, deixa o like que isso ajuda demais. Se puder compartilhar esse vídeo, ajuda muito. Comenta aí abaixo o que você tá achando desse novo cenário aí do Bomb Cripto, se você tá reinvestindo. Se não, isso ajuda bastante aí a nossa interação. Lembrando que o primeiro link da descrição é o grupo gratuito do Telegram, fechou? Então, tropa, aconteceu essas ideias. Depois a gente veio com aquela ideia também da implementação, né? Aqui mostrando quanto você investiu, quanto você já minerou, como é que tá teu ROE, tua taxa de recompensa. Aqui mostrando embaixo a questão da pool, se tá saudável, se não tá. Então, trouxeram várias melhorias aí pro sistema. Só que o que fez realmente aquele pump monstro, galera, que a gente vai ver agora da Bitcoin, foi justamente a ideia do reset do ROE. Então, é aquela ideia, né? Eu falei, cara, a gente tem que diminuir a lucratividade de quem já tá só sugando o game, mas a gente também não pode matar essa galera. Inclusive, né, faz a galera que tá entrando nova. E aí, né, os desenvolvedores tiveram a ideia de simplesmente fazer o reset de ROE. Isso eu achei sensacional. Qual é a ideia? A ideia é que você vai pagar uma taxa acima de 200%. Então, se você lucrou aí a partir de 200%, você já pode fazer isso. Então, você vai resetar o seu ROE. Vai como... você vai manter sua conta e é como se não tivesse nenhum nerf começando do zero. Então, cara, foi uma jogada sensacional. Motivou a quem já tava com várias contas aí dentro do bombe. Veio essa ideia de escolinha. Você poder mandar pra outras pessoas também. Tudo com o seu acesso. E aí, depois, você só faz a coleta pela MetaMask. Cara, eu achei várias jogadas, várias implementações. Agora, em março, vai ter a implementação da questão do stake, do VIP stake. Que é você ter uma recompensa por rodar seus bitcoins, né? Então, você deixa lá, você vai ganhando um percentual como se fosse a poupança. E, além disso, aumentando a classificação, tu vai ganhando VIP. Que são recompensas dentro do jogo. Tem a ideia agora também da implementação do bombe Android, né? Pro Android. A gente tem a questão também de casas decorativas. Que você vai poder participar. A gente tá vindo com uma série aí de avanços aí em melhoria. Então, os pontos chaves foi o reset de ROE e a ideia do PVP. Que isso vai fazer realmente uma mudança incrível aí. Se eu esqueci de algum detalhe, comenta aí abaixo. Que eu posso trazer em outro vídeo. Porque são várias informações, né? Mas eu achei esses dois pontos em especial muito, muito foda. Comenta aí tua opinião. Vindo aqui, galera, pro gráfico do Bitcoin, né? A gente tem uma primeira barreira de preço. Então, a gente veio com aquela recuperação nessa primeira entrada de baleias. Que foi com aquela ideia da escolinha. A gente segurou, voltou aqui pra dentro do 35. Depois a gente testou topo no 70. Que foi simplesmente aquela barreira de referencial que eu já havia falado em outros vídeos, tá? E deixa o like que ajuda. Depois ela corrigiu. E aí eu falei até ontem pra galera da tropa que tá no grupo VIP, né? A galera que tá no curso. Que eu falei, galera, a gente tá com uma possível ideia de rompimento. Por quê? Porque aqui ele bateu e caiu. Mas quando ele voltou aqui, ele já não bateu e derreteu. Que seria uma ideia de liquidez. E ele bateu e recuperou. Isso mostra uma estrutura de rompimento. Uma estrutura de rompimento é quando o preço chega em uma determinada área. Digamos que aqui eu tenho uma área onde o preço vai ser impedido de passar. Digamos que essa área o preço vai impedir de passar. Só que aí a primeira vez que eu venho esticado e bato lá, a grande chance é que eu bata e caia. Isso daí é uma liquidação nessa área. Já a segunda vez, se eu bater e não derreter, eu simplesmente voltar só um pouquinho de recuperação, aí sim eu já posso ficar esperto. Porque o próximo candle vai tentar romper. Ou os próximos candles vão tentar romper. Porque ele cria uma estrutura de alta. E o que é uma estrutura de alta formada por fundos mais altos. Se eu pegar uma linha aqui de tendência, olha só que lindo. Eu já vejo que a estrutura é de alta. Então é uma estrutura de rompimento. Isso é uma estrutura clássica no mercado. E tal, é o que aconteceu, né? Ele fez isso aqui, ó. Primeiro respeitou aqui a zona. Então se a gente puxar esse traçamento aqui pra baixo. Olha só como ele respeitou. E já derreteu, né? Brá! Só que na volta agora, ó, ele bateu novamente. Mas ele não derreteu como aqui. Olha o que ele fez, ó. Já bateu e recuperou. Ele fez esse mesmo movimento aqui, ó. Se a gente parar pra pensar, ó. O mesmo movimento ele fez aqui, ó. Ele não derreteu. Mesmo movimento que eu mostrei agora acima. Então isso é um clássico rompimento, né? Então foi isso que eu passei ontem aí pro pessoal. Sim, tem casão. Então agora é o momento de compra. Cara, é o seguinte. Dá pra comprar? Dá. Mas é muito perigoso. Porque você vai estar entrando na esticada da perna. O que eu esperaria? Eu esperaria a Bitcoin voltar a recuperar esse preço. Que é por volta aqui, ó. Um ponto de parada. Do preço da Bitcoin. Então já fique esperto. É essa região aqui de preço. Entre o 88 e o 1 dólar. Então essa região vai, com certeza, tem grande chance de brecar esse preço. Porque vai ter baleias liquidando aqui, recuperando quem comprou lá embaixo. Então a gente espera o movimento de bate lá. E aí na volta, se ele fizer a mesma estrutura. E voltar aqui na faixa dos 59, 60. Daria uma compra. Porque é aquela compra o quê? Aquela compra de fundo. Aquela compra de correção. Então você tentaria comprar ela mais ou menos nessa faixa aqui de preço, ó. Nessa faixa aqui de preço, ó. Tá? Seria uma ideia de pullback. Porque aí ele vai tentar voltar nessa área pra tentar quebrar. Ou você tem a segunda opção de compra. Que é quando ele bater, voltar e aí após o rompimento. A mesma coisa que ele fez aqui anteriormente. Fazendo agora romper nessa área do 1. Porque aí quando ele fizer o pullback e romper o 1. Ele vai de cara tentar buscar o próximo ponto de break. Que é o ponto onde tem liquidez. Posições vendedoras. Que é nessa faixa aqui de preço entre 1 e 30, 1 e 40. Então você tem essas duas opções de compra aqui na Bitcoin. Nesse momento, eu diria pra você ter paciência e aguardar. Tá? Então se bater lá na faixa do 90 e corrigir aqui. Voltando na faixa do 60. Você tem aquela opção de compra parcial. Ou esperar o candle de confirmação. Que seria um candle verde. Um candle comprador com volume aqui nessa região. Né? Algumas pessoas podem não entender. Mas a galera da tropa já vai estar entendendo. E se você tá na tropa. Comenta aí. Eu sou tropa. Então. Já tem esse movimento. E o próximo movimento seria aquele de rompimento. Que é quando ele bate, volta, corrige e rompe o 1 dólar. Porque aí rompe o 1 dólar. Ele vai tender a buscar 1 e 30, 1 e 40. Beleza tropa? Então por enquanto é isso. Eu acho que pra eu comprar agora tá perigoso. As notícias foram muito favoráveis. Eu achei muito top. Isso atrai novamente os jogadores que estavam deixando o bombe. Tem a ideia também, galera. Da ideia que eles colocaram novos... Vai ter a implementação de dois novos modos. Aí aventura. Né? Tem a questão também da Sense Park lançar seu próprio token. Que pode ser o que vai ser utilizado aí dentro do metaverso. Enfim. Várias especulações. Uma ideia também é que você pode ganhar uma ideia de chave. Após cumprir no modo aventura todos os boys. Pra uma passagem pra um novo metaverso. Enfim. Já começam as especulações. Mas em resumo. Essas notícias que a gente tem. Que favoreceu aí o bombe a essa recuperação. E vamos esperar. Porque caso ele rompa aqui realmente. E confirme essa movimentação. Possa ser que a gente veja sim. O bombe cripto aí. A Bitcoin. Na casa do 1 e 40. 1 e 50. Que isso aí vai ser lindo. Pra o token. Pra toda a comunidade. Beleza tropa? Então é isso. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Espero tua presença. Acompanha meu Instagram também. Todos os links estão na descrição. Vem com nós. Bora. É nóis. E fui. Tchau. 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 Tchau.